Como falas delicado, doutor? Fazer mal a uma moça negra? Não foi o que os brancos sempre fizeram? O mal? Muito pior do que o mal. Estupraram as nossas avós africanas. Esqueceram? Violaram as nossas mães. Já perdoaram? Violaram tudo. A terra dos ancestrais invadiram. A liberdade dos africanos suprimiram, escravizaram. A riqueza, o trabalho dos negros roubaram, espoliaram. A mulher africana estupraram, prostituíram. A humanidade dos negros embruteceram, desumanizaram. Os deuses africanos profanaram, negaram. Ó Ogum, espada sangrenta da justa vingança! A humanidade dos negros roubaram, espada sangrenta da justa vingança. A humanidade dos negros roubaram, espada sangrento correla. Amém. 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 Entre todos os grupos étnicos, que ele chegaria um dia a encontrar uma plataforma comum para convivir juntos. E um dia ele será lembrado como um dos grandes, grandes forjadores do pensamento libertário dentro do mundo negro. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Legenda Adriana Zanotto 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 Não para mendigar, não estamos aqui estendendo a nossa mão a mendicância das classes dirigentes Não, a nossa mão está estendida à solidariedade Mas essa solidariedade tem um preço e é o preço que a sociedade dominante tem que pagar De ter que nos olhar cara a cara, olho no olho, porque nós não aceitamos mais isso do negro falar de cabeça baixa Nós não aceitamos, nós não aceitamos entrar pelas portas dos fundos num país que nossos antepassados construíram Nós somos os construtores deste país e enquanto nós estivermos alijados do poder, este país só pode ser definido como uma África do Sul, a moda sul-americana Uma vida, uma vida não é nada Se não tem nenhum amor, se não tem nenhum amor Um sorriso não é um riso, um sorriso não é preciso, se não tem amor Uma casa é tão fria, apenas, apenas uma moradia sem amor Eu persigo meu destino, meu futuro inseguro, levando sempre, sempre a minha dor Não descanso, não, eu não desisto, eu insisto, eu insisto procurando amor Alegria 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 É manhã De um novo dia Alegria 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 É manhã De um novo dia Alegria 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 É manhã De um novo dia Vou andar onde o amor leva Vou descobrir a vida Vou construir meu lar Eu vou sair de mim Eu quero me encontrar Sei que vou ser feliz Meu dia chegará Legenda por Sônia Ruberti